177 177 Espera para mandar em Whatsapp, direc Quanto? Quanto? 169 Aqui 169 11 mil Ah, 11 mil 11 mil Não, não é 11 mil não Porque o carro já tinha mais de 100 mil Ah, 100 116 mil Ah, 119 Não, 116 O carro está com 116 mil 117 mil 116 Eu peguei ele com 40 mil 9,9 6,9,9 Caiam Sim, sim, caiam 10,9 10,9 10,9 10,9 Essa aluga é muito boa É um motociclista Ah, motociclista É um motociclista É um motociclista Um Três Estou aqui até Rio Ou até São Paulo Sim, porque Porque aquele Rio Branco até... Ele é passeio agora Ele é para você Geralmente tem algum encontro de moto Geralmente tem algum encontro de moto Vocês sabem É... Que o Santo Ele é o presidente Da... É grupo? Do grupo Aí eles... Tem Itajair ou... É... Não Aqui em Rondônia Não Ah, Rondônia Meu filho Ah, do filho Assim em Paraná, 50 km O Ilmo É... Aí ele fez... Agora quando ele chegou de viagem